E aí galera, mais um talento aí de Fabiana aí, ó, pra galera. Agora eu já aplicado o preto, né, já tá quase na finalização, vou tirar os mascaramentos e fazer a primeira mão de verniz. Vou apresentar mais um trabalho que a gente realizou aqui. Como tem muitos detalhes, vou mostrar por parte, né, ó. O Scott escrito dentro, ele é branco férola com branco liso e ele tem um efeito abstrato. A parte interna tem um colorido especial. Aqui na lateral, a gente realizou uma marca d'água, né, ela some conforme o ângulo de luz. Realizamos uma escrita aqui na frente Scott. Na parte de cima, tem um plasma 3 com contorno azul metálico, né. Aqui, ó, dentro do Scott no branco pérola, tem uns efeitos de pérola que conforme o ângulo você consegue visualizar. Aqui na parte de trás, o preto tem um camaleão com um tom de violeta e preto. Violeta e azul, né. Essa parte aqui também foi trabalhada. Tá aí um serviço muito... Ó, a Lepiscote, ó. Ela tem um efeito com pérola dentro também. Tá aí mais um serviço finalizado aqui no Speed Pinturas. Aqui tá as pecinhas, também com os mesmos efeitos. Precisando de orçamento aí, ó. Só entrar em contato com a gente no WhatsApp. Olha a qualidade dessa pintura. O sol tá se pondo aqui na sala e você percebe a qualidade da pintura. Agora você vê uma marca da Scott e umas marcas d'água por baixo da peça. A pintura pérola alisada do azul escuro, hora azul, hora violeta. E cada dia que eu olho mais pra essa pintura, eu fico impressionado com a arte desse cara, chamado Fabiano, da Speed Pinturas. O cara é um artista sem comentário, velho. Eu tô impressionado. Não me arrependi de jeito nenhum de ter mando esse cara criar esses detalhes dessa bicicleta. Não dei nenhuma opinião. Foi tudo criado por ele. Ele é um artista não só pela criatividade, como pela qualidade. Eu procurei um defeito nessa pintura e não consegui achar. Sequer um. Olhei com todo detalhe se tinha algum arranhão, alguma linha fora de nível e não tem nada. Parabéns, Fabiano. Você manda bem, viu, velho? É um profissional e tanto. E aí Obrigado.